Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, aqui com vocês, Angelita de Requena, taróloga, numeróloga e terapeuta floral. Estamos aqui na live pela Rádio Mundial, né? É isso? Estamos na Rádio Mundial, na live da Rádio Mundial, no Facebook. Estão te ouvindo muito aí. Ó, gente, nós estamos na live da Rádio Mundial, aí no Face do Instituto Angelita de Requena, né? Nós estamos na live do Instituto da Angelita de Requena e também estamos no site, no www.radiomundial.com.br. É isso aí. Aí, gente, vocês ligam aqui no 31710221, ligam e façam aqui a sua pergunta, ok, gente? É isso aí. E olha, gente, agora é feriado, né? Ou é feriado longo danado, né? Bastante. Bastante, estamos aqui ao vivo. Gente, ó, no domingo, domingo nós vamos ter o ritual do anjo Samuel, né, gente? Eu sei que é feriado tudo, o pessoal tá emendando, mas a gente tem que fazer, né? Porque lá não tem essa, né, gente? Então, o ritual do anjo Samuel vai ser neste domingo, próximo domingo. Que dia que é domingo? Dezoito. Dia dezoito, gente, às dez horas da manhã, tá bom? Não precisa marcar, você vai direto, tá bom? E você vai receber um cristal, tá bom, gente? De presente e cristal de proteção sempre é bom, né, gente? Eu sei que vocês já ganharam bastante cristais de proteção, mas você vai ganhar mais um, tá bom? E todos que compareceram no nosso ritual do anjo Samuel, porque esse anjo, gente, ele é o anjo da vitória, né? Tudo que é urgência, tudo aquilo que você precisa resolver, esse anjo que vai te ajudar. Quantas pessoas estão com processo na justiça de anos, né, gente? E não sai esse dinheiro, né? Quantas pessoas estão devendo pra você e não vem te pagar, não é verdade? Então, esse ritual a gente pede pro anjo, olha, anjo, faz com que esse meu processo na justiça, esse dinheiro venha logo, que eu ganhe esse processo na justiça. toca o coração daquele devedor pra que ele venha me pagar o mais rápido possível. Tem gente que é folgado, pega e não paga, sabe? Não paga, né? Deixa pendência. Deixa pendência, né? Você mesmo que passa, assim, por dificuldades em pagar as suas contas, né, não tá conseguindo, a gente vai pedir pro anjo te ajudar pra que você consiga pagar as suas contas em dia, né, pra que você possa dormir tranquilo, né, gente? Sabendo que vai ser reconhecido, não é verdade? As pessoas que estão desempregadas, quem quer vender imóvel, né, vender carro, esse anjo ajuda bastante. Então, quem tiver interesse, é só tá ligando no Instituto e lembrando vocês, além do cristal que vocês vão receber, vocês também vão receber já um óleo, já energizado, abençoado, né, e todos que comparecerem eu vou tá falando. Qual letrinha vocês devem pôr na sua casa pra atrair boas vibrações, tanto na casa quanto, de repente, aí na sua empresa, tá bom, gente? É isso aí. Aí, qual que é o zap, Regina? O zap lá é 959-77-4862. Aí você repete. 959-77-4862. Isso, tá bom. E tem um telefone, né, gente, que é o 2295-5582. 2295-5582. E eu espero, né, que no domingo acho que o trânsito vai tá tranquilo, né? Ah, vai, no domingo vai tá bem tranquilo. É, as pessoas podem ir de carro, podem ir de metrô. Ótimo, o acesso é bem fácil, é do lado do metrô, né, Boulevard Tatuapé, do lado, na Celso Garcia, atrás da biblioteca, você pode ir pela Radial, pela Salim, pela Celso Garcia, bem tranquilo. Facinho, gente, eu tô ali atrás da biblioteca da Celso Garcia, né? Isso. Só assim a gente chega até lá, tá bom? Mas já tem um ouvinte, vamos falar com o nosso primeiro ouvinte? Vamos lá? Alô? Boa noite, Angelita, tudo bem? Oi, boa noite, quem fala? É a Cíntia. Da onde, Cíntia? Falo de Campinas. Ah, Campinas, faz tempo que você mora aí? Sim, desde que nasci. Nossa. 39 anos. É, da nós. O que você quer saber, linda? Eu gostaria de saber da minha vida amorosa. Ah, mas você tá solta com alguém? Não, eu tô com uma pessoa que tá ainda em um processo de desligamento com a ex-mulher, né? Mas tá com ela ainda? Mas ainda tá com muita dificuldade, parece que tá difícil cortar o cordão umbilical aí. Não, peraí, ele tá casado ainda? Não, não. Com quem você falou de cortar é com a mãe dele? Eu não entendi. Não, não, com ela mesmo. Ah, peraí, ó, você tá namorando, é isso? Isso. E você quer saber desse rapaz? Isso. Mas ele mora com a mulher dele ainda? Não, não. Não? Não. Então tá, você quer saber se vale a pena, então, continuar investindo? Sim. Então vamos ver, quanto tempo você tá com ele, linda? Ah, cinco anos. Tudo isso? É. Menina, e vocês não resolveram nada ainda? Não. Pelo amor de Deus, tá de uma prensa. Ah, linda, veja só, que tem coisa errada, tem. Não vou te dizer que o cara é má pessoa, mas que tem macumba aí, tem. Tem, né? Tem, as ferradas. É. É por isso que ele não consegue se desesfilar, né? Sim. Agora deixa eu te falar, tudo pega também por quê? Porque ele tá aberto a tudo isso. Aham. Tá? E vou te dizer uma coisa, ele tem uma ligação com essa mulher, é tipo assim, ó, o karma dele não acabou. Aham. Então, por isso que é que é forte, que às vezes, filha, a macumba pode fazer, nem pega. Mas quando, como tem uma ligação ainda, uma coisa que tinha que acontecer, que não foi cumprido ainda, entendeu? Então essas forças têm muito poder. Filha, você precisa de uma ajuda. Tenta marcar uma consulta comigo, eu não cobro nada disso. Aham. Você só vai me pagar a consulta e eu vou te orientar o que você deve fazer. Filha, se continuar assim, você vai perder esse homem. Aham. E outra, ele não vai ficar feliz com ninguém, não, porque tá todo encarcado. Certo. Tá bom? Tá bom. Por enquanto, filha, vai se apegando com o anjo Samuel, acende a vela vermelha, peça por hoje abrindo os seus caminhos. Quando você puder, você marca uma consulta comigo ou por telefone, você vai pessoalmente que eu vou te orientar, tá bom? Tá jóia. Um beijo, amor, fica com Deus. Agradeço, amém. Tchau, minha linda. Gente, é fogo, né? É nossa, né? Ah, é coisa de magia, né? Magia, sim. Não tem gente que faz mesmo, não tá nem aí, quer segurar a pessoa cujo que custar. E às vezes, sabe, gente, nem é amor, é posse. É, é que não quer perder. É, como que é perder? Às vezes nem é amor, né? Não. Fica prejudicando. Eu sei de uma coisa, tudo que você faz de amarração pra prender o algonho, você vai colher lá na frente. Com certeza. Colhe. Isso é uma certeza. Sabe, gente? Nossa, eu tenho cada caos, se eu for contar os caos que eu sei aqui, não é? Olha, rapidinho, teve uma criadinha muito antigona. Bem antiga, hein? Quando era menina, ainda colocava carta, era menina. Ela, ela queria um homem de qualquer jeito. De qualquer jeito, ela queria aquele homem. Aí ensinaram um troço pra ela, foi procurar uma pessoa aí pra fazer mandinga. Ensinaram um negócio da banana, um negócio assim, sabe? Aí eu sei que ela fez a magia, tudo. Porque aquele homem, tudo bem, ela era jovem, casou com aquele homem. Só que nesse casamento, ela era uma mulher que ela sempre tava à frente, querendo progredir, crescer na vida. E ele era o encostado. Se tivesse arroz, feijão, tá bom. Se tiver bife, tá ótimo. Se não tiver, também tá bom. Sabe aqueles homens encostados? Sim. Era ele. Sabe o que aconteceu? O dia que ela acordou, quis separar, ela foi esfaqueada. Sério, essa mulher só não morreu porque não chegou o dia dela. Moral da história, esse homem foi preso, foi pra estar no manicômio. Só que ele fugiu. E ele ameaçou matar ela, a família toda. Continua perseguindo ela. É, hoje ela não mora mais aqui, né? Ela era uma mulher que tinha um poder, né? Depois tinha um poder absetivo. Foi embora, né? Foi embora, nem eu sei mais onde ela anda, né? Mas, filha, o negócio tá feio. Então, veja, esse mal vira, porque hoje você pode amar uma pessoa, mas amanhã você pode não amar mais. Então, pra que se submeter à magia? Não é? Pede pra Deus uma pessoa livre, desimpedida, e vai ser feliz. Não tenta tirar também o que é do outro, né? Porque um dia a gente paga, né? Com certeza. Tá bom, gente? Ó, deixa eu falar aqui rapidinho pra vocês. Eu tenho uma turma que trabalha comigo, que as minhas bruxinhas subem. Eles atendem por telefone e é por minuto. Bem fácil o acesso, gente. Se você tá no interior ou tá no exterior, vocês podem passar com ela. Vocês passam, como é que faz assim, por Skype. Passa por telefone também. E quero mandar um beijo pra minha nova turma de tarô. Isso mesmo. Beijo pra essa turma. Turma boa, viu? Tiraram notas altíssimas. Adorei, né? E tem alguém lá que já vai começar a trabalhar comigo também. Gente boa, sabe? Então, mandar um beijo pros meus alunos aí, tá bom? Que já se formaram, já tá com o diploma e tudo. Já. Já. E foram super bem. Nossa, eles foram assim maravilhosos, né? Então, deixa eu falar mais uma coisa antes que eu me esqueça. Ah, você já esqueci? Vou falar com você. Já esqueci? É. Então tá bom. Vou falar com você, Andréia. Tá? Vou falar com ela, tá? Esqueci. Vamos. Isso que é divertido, né? É ao vivo. É ao vivo, né? Gente, a Andréia Abre é 10, né? Então, ela trabalha com barras de axis, né? É muito doido esse negócio de falar assim, barras de axis, né? Que deaxe é isso, né? Mas, gente, olha, quando eu fui conhecer as barras de axis, eu amei, eu gostei. Regina também adorou. Nós fazemos ali pelo menos uma vez por semana. Eu gosto mesmo, porque eu me sinto bem. Chego até a dormir, né? Às vezes. Não sei, mas eu durmo. A Regina também, né? Dorme fácil. A gente dorme fácil. E é gostoso, porque é relaxante. Você sai assim, recarregado, né? Mais tranquila, com mais energia, mais leve, né? Fica mais bem-humorado, não é verdade? Fica, fica de bem com a vida. Fica. Embora, filho, pra me tirar do meu amor, eu já fui expulsa até de velório. Vocês sabem da história já, né? Já. Mas eu não tava rindo do defunto, você entendeu? Contaram um caos ali, de repente, e eu dei uma risadinha. Acho que exagerei. Aí você exagerou na risadinha e te pediram pra você se retirar. Ah, mas tudo bem. Uma coisa é certa, o velório não ficou misto depois que eu saí, né? Então, coisa pro povo, né? Sobre as barras de axis. É uma técnica que ainda não é muito conhecida, né? Então, as pessoas, às vezes, confundem, ficam com medo. Mas não, são com as pontas dos dedos. Eu não vou... Não uso agulha, não uso nada. Não vai pressionar, né? Não. Não vai apertar a sua cabeça, gente. De jeito nenhum. É só toques, tu diz, né? São só toques, bem de leve, com a ponta dos dedos. E cada toque, em cada ponto, vai te ajudar a trabalhar suas emoções, seus sentimentos, seus bloqueios. Me diz uma coisa, Andréia. Por que existem momentos de determinadas regiões da nossa cabeça que a gente sente uma pressão? Por que dá essa pressão? Varia da pessoa. Porque tem pessoas que sentem pressão num determinado ponto. Tem pessoas que sentem no outro. Por que aquele ponto está bloqueado? Porque estão sendo feitas as liberações. Está sendo trabalhado aquele ponto. Porque cada ponto, cada ponto da nossa cabeça, assim, representa algo. Isso. Vai trabalhar várias coisas. Vai trabalhar sua comunicação, sua concentração. Todos os conceitos e pensamentos que você tem de alegria, de tristeza, de paz, de gratidão. Tudo isso vai ser trabalhado. Tem o ponto da saúde. As mágoas, ódio, rancor. Porque você pode ter mágoa relacionada a qualquer coisa na vida. Não é só no amor, você tem que ter com a família, dentro do trabalho. Pode ser com outra pessoa, pode ser no seu trabalho, pode ser em várias coisas. Existem muitas mágoas de pessoas que não são reconhecidas no trabalho, né? Sim, que se sentem recriminadas pelos colegas ou pela chefia. Ou então aquela avó, né? Tem muita avó que é assim, sabe? Fala assim, ah, eu fiz tudo pelos meus netos. Hoje nem liga para saber como eu estou. Vai criando esse sentimento. Esse sentimento, isso não é bom. E vai ficando isso. E a pessoa vai se consumindo com isso. E vai acumulando isso no subconsciente dela. E com as barras, com essa sessão, você vai eliminando isso que está te atrapalhando. Então, quando a pessoa sente aquela pressãozinha, né? Porque você está pressionando, é porque ali está o bloqueio. Exato, porque está liberando. Porque naquele ponto ela está sentindo mais a energia fluir. Tem pontos que a pessoa vai sentir mais, tem pontos que a pessoa vai sentir menos. Certo. E ela sente justamente esse trabalho que está sendo feito, essa energia circulando. Então, vamos lá. Na parte familiar, como que as barras podem ajudar? Vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento com a sua família. Você vai começar a ficar mais calmo, mais tranquilo. Para poder lidar com as pessoas, para lidar com as situações. Aqueles traumas da infância, da dor de fície. Sim, eliminar essas coisas que às vezes vêm da família. Em relação a dinheiro, em relação ao relacionamento, em relação às pessoas, né? Amizades. Tudo isso já veio lá da nossa infância. Na nossa parte profissional. Também vai ajudar, porque vai te ajudar a ter mais foco, mais comunicação, ter mais clareza na tomada de decisões, saber o que você realmente quer, saber se posicionar melhor. Timidez. Também ajuda, porque a pessoa vai começar a se sentir mais confiante, mais segura, e vai conseguir, né? Se comunicar melhor, se posicionar de outra forma. Então, essa timidez, mesmo que ele continue tímido, mas ele consegue... Superar. Conversar, consegue, né? Colocar suas ideias para fora. Nossa, isso aí é maravilhoso, né? Porque, na verdade, você ajuda a trabalhar todos os traumas que essa pessoa viveu nessa vida, que está bloqueando ela de ser feliz. De repente, aquele amor que ela foi enganada, iludida, né? Do sucesso. Né? Então, começa... De atingir os sonhos que ela quer. Porque quando a pessoa chega até você, você tem uma conversa com ela, né? Faz uma anamnese para saber direitinho. Sim, a pessoa chega na primeira consulta, ela vai preencher uma ficha para eu entender o momento de vida dela, e vou conversar sobre o que ela preencheu ali, entender e vou até dar uma liçãozinha de casa para a pessoa também. Ó, legal, hein, gente? E quem quiser, a gente só está marcando consulta lá no 2295-5582. 2295-5582, tá bom? Então, a consulta dela tem duração de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, sabe? É porque ela gosta mesmo de estar ali ajudando, né? Nossa Senhora, né? Fica bastante com a pessoa, é muito interessante. Mas também, ela está fazendo um intensivão que você fez sábado passado e foi um sucesso a procura. Foi, foi, foi. Porque tem muita gente que não conhece as barras de ar, que sabe, às vezes, ah, eu não sei, vou pagar, vou fazer. Como que é? E você está dando essa oportunidade, com meia hora de barras, né, pagar um valor simbólico praticamente, não é? Sim, é justamente para a pessoa ir lá, conhecer a técnica e receber, e ver os benefícios da técnica para a sua vida. Isso. E vai ter dia 23 de novo. Dia 23. Essa semana já está lotada, a agenda dela não tem, mas a próxima... Dia 23, que é uma sexta-feira, vai ter também horários de meia hora, exatamente, para a pessoa ir lá e conhecer a técnica. Oh, legal, gente, liga e se informa, pergunta do intensivão, sabe? E tudo mais, tá bom? Deixa eu atender mais um ouvinte, será que está aí ainda? Tá, filho? Vamos lá. Alô? Ih, cansou de me ouvir, tá, filho? Oi, alô? Alô, boa noite, Angelita. Boa noite, quem fala? Fala com o São Anny, já liguei para você uma vez, aqui de Pernambuco. De Pernambuco, filha, e aí, meu amor, como estão as coisas? É, eu consegui um emprego, mas fui, assim, afastada, disse que ia chamar, não sei se vai chamar ou não. Você já conseguiu um emprego? Fala, peraí, você já foi contratada ou não? Não, assim, ela chamou, assim, por diária. Ah, por diária. Tá. Mas eu queria, eu venho se um fixo, mas se vier aparecer, até que você pediu para mim entrar em contato com a sua equipe, porque você tinha visto que tinham feito alguma coisa, para mim não conseguir emprego. Tá, você... Eu até entrei em contato, mas infelizmente eu não consegui, que, assim, foi muito difícil para mim. Peraí, filha, então você não conseguiu falar comigo, pessoal? Lá no escritório? Não, não consegui. Ó, você tem... Como se chama? Zap? Tenho, tenho sim. Eu não passei para você, para você fazer um ritual, para você quebrar essas coisas, filha? Foi, passou, mas aqui no interior de Pernambuco é difícil de encontrar o material. Foi, mulher, vela vermelha, você não achou aí em Pernambuco? Não, foi vela vermelha não. Foi sim, vela vermelha, o salmo direitinho. Ó, eu vou passar para você de novo, você liga lá no escritório, você vai deixar o seu nome, né? E o seu zap. Eu vou passar umas ervas que é fácil de você encontrar aí. Tá, certo. Tá, então vamos ver aqui, filha. Eu vou perguntar se você vai conseguir arrumar mais emprego, tá bom? Tá, certo. Vamos ver. Que número que é a tua casa, linda? 82. O número da casa é bom, né? Não é ruim, não. Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, linda, ó, tá pedindo aqui para você entrar em contato, sim, com pessoas conhecidas que está surgindo mais oportunidade. Então, vai vir mais emprego para você. Tá certo. Pode ser diária, não pode? Pode sim. Então, está chegando coisa assim, para você ganhar um dinheirinho, filha. Então, ó, mas que tem magia, você tem. Então, eu vou pedir para as meninas passar o zap, vou passar tudo direitinho para você e você me faça direito. Eu vou fazer um jeitinho de conseguir fazer uma consulta com você. Tá bom, mas, ó, calma. Primeiro eu vou te passar tudo direitinho pelo zap, depois eu mando um zap para saber como você está, tá bom? Tá certo. Um beijo, minha linda. Obrigada. Fica com Deus. Está aberto, gente. Está com uma cumba, tá? Mas a gente consegue resolver essas coisas, sabe? Consegue. Nossa, com Deus, com tu, tem os anjos para isso, para nos ajudar, gente. Os anjos são fantásticos. Nossa senhora, eles são maravilhosos. Tanto é que o ritual de domingo, perdão, que o ritual de domingo é às 10 horas, né, Regina? Sim. Justamente o ritual do anjo Samuel, ele é o anjo que quebra todo tipo de magias e feitiçarias. Por isso que durante o nosso trabalho, lá neste ritual, é feito um grande círculo de sal, que é justamente para a gente se proteger de todas as energias intrusas, tá? Então, se você acredita que você tem magia, se você já passou comigo antes e fez já algum tipo de trabalho, como eu indiquei, para quebrar esses tipos de magia, vá no ritual para acabar de limpar de vez, tá bom, gente? Não deixa preguiça, não, medo, desânimo. Porque a pior coisa que existe no ser humano é a preguiça espiritual. Eles têm que entender que quando a gente quer algo, né, você quer comprar uma casa, você compra uma casa, mas puxa a vida, gente. E a manutenção dessa casa? Não tem que pintar, não tem que cuidar. Sim. E as pessoas têm que ser persistentes, né? Ah, tem que ser persistentes. Não é assim também, Ah, eu consegui, eu esqueço. Não pode ser assim, tem que fazer direito as coisas, né? Sim, pode. Então, você liga e se informa no 2295 5582, tá bom? E Regina, vamos falar do seu trabalho, que você tem ajudado tanta gente com a astrologia kármica. Gente, a astrologia kármica é maravilhosa, porque eu vejo no tarô as coisas, os desenhos, é tudo fácil de ver, né, beijo. Mas a Regina, ela vê a sua vida num monte de rabisco. Nossa, eu acho aquilo maravilhoso. E quando ela pega o mapa, ela começa a falar com você, parece que ela mora na tua casa. Ela sabe de tudo da tua vida, né, Regina? É, porque o mapa, ele mostra, né, Angelina? Quem são, assim, as pessoas que realmente devem procurar você pra fazer um tratamento? Porque você não é o oba-oba, né? Você é um trabalho, é um tratamento. É um tratamento. As pessoas que estão repetindo as mesmas histórias. Então, se for no amor, sempre perdas, né? Encontro pessoas que já estão comprometidas, ou que arrumam um amor que só quer tirar o que é dela, não é? Ou que humilha também. Que humilha, né, que tira o dinheiro dela, que pinta. Todas situações que se repetem. Sempre a mesma história. Sempre a mesma história. Pega aquele indivíduo que vai te enganar, vai te trair, vai te judiar, parece que ele te ama. Quando você vê, vira um sapo já, né? Isso. Aqueles amor que é um PT, PA, sabe? Que é PT, PA? O PT é aquele que vem pra fazer uma assistência, depois some. O PA é o amigo, só vem pra fazer, né? Amizade colorida. E some, né? E some. É isso, né? E dá pra gente saber o porquê. E isso acontece na sua vida, né, Regina? Tem uma razão de ser. É, tem uma razão porque todo mundo carrega um padrão de vibração. Não, e pior que judiação. As pessoas dizem, nossa, tá vendo fulano? Não presta. Só sai e come casado. Mas, gente, existe toda uma história o porquê disso, o porquê que atrai. O que que atrai os homens casados, né? O porquê que atrai. Então, existe esse padrão de atração. Esse padrão de atração foram coisas que nós fizemos em várias existências erradas, né? No quesito do amor, né? Então, eu não amei adequado, eu me fiz de pano de chão, sei lá, situação que for. Então, eu venho pra viver o amor. Porque tem um negocinho lá no mapa, que se eu seguir aquele negocinho ali, eu vejo se a pessoa veio com a intenção de amar, né? De viver o amor. Porque se não tem ali, Angelita, eu falo, olha, filha, você quando nasceu, resolveu não vir pro amor. Porque a gente esquece, sabe? Então, se a pessoa, ela veio pra viver esse amor, ela tem que viver esse amor. Tá vivendo as aversas, né? Porque tá tudo errado? Sim, porque é o padrão que ela tá trazendo. A única coisa, eu falo que é simples e fato. A única coisa que se tem que fazer é limpar esse padrão de atração. E como você limpa? Eu limpo com florais, que são florais. Eles são de comportamento, mas eles são, inclusive, de grande importância porque eles são atemporais. Então, não existe tempo. Não existe hoje, nem amanhã, nem ontem. São florais quânticos. São. Então, eles vão... Totalmente diferente de floral de praia, gente. Eles vão buscar a energia de outras existências. E trazendo essa energia, ele vai limpar o que tá errado ali. E isso também na parte do trabalho. É tudo. Porque dentro de um trabalho, você não consegue crescer. Você só encontra pessoas pra puxar teu tapete. Às vezes, você... E outras vidas, você foi um mau patrão, né? Pisava, esbobava. Então, nessa vida, você traz esses conflitos. Então, dentro do mapa, vai ver tudo isso, né, Regina? Fora também, pessoas, gente, que às vezes... Você vai descobrir aonde tá teu inimigo, aquele teu inimigo que você não vê. Onde será que tá meu inimigo oculto? Será que é na minha família? Será que é no meu trabalho? Será que é na minha amizade? Porque tem os inimigos ocultos que vivem, às vezes, até ali com você e você não conhece. Tem inimigo oculto e inimigo declarado também. E inimigo declarado, né? E se você tiver uma perseguição espiritual, também é mostrado tudo isso pra você. E tem como cuidar, né, Regina? Onde a Regina vai melhorar a sua vibração, né? Onde o espírito não alcança você. Tem até um minutinho, quase, né, filho? Tá tempo? Onde aquele espírito não alcança você. Então, é muito interessante, gente. Ó, você aí, que de repente acorda, né, Regina? Três, duas e meia, três da manhã. Toma cuidado, gente. São perseguições espirituais. Sim. Não é? Tem perseguidor, né? Tem os perseguidores. Através de eras. Através de eras, né? Tem perseguidor, não existe. Aqueles pesadelos, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, o mapa, ele mostra tudo isso. E no mapa é legal, gente, porque dá pra saber de onde que vem o seu amor. É, se é de repente você passeando na igreja, na balada, dentro da família, da onde você atrai esse amor, né? E se você tá perdido na sua profissão, qual área? Seguir, né? Também dá pra fazer tudo direitinho, né, Regina? Sim, é um mapa. Como diz, vai procurar, vai fazer seu mapa. Seu tratamento. Seu tratamento, pra você começar a escrever a história da sua vida. Certo? Certo. É isso aí, gente. Acabou o programa. Se você gostou do programa, nos ouça todos os sábados. Estamos aqui, ao vivo, hein, gente? Programa ao vivo, pode ligar aqui pra mim. Tá bom? Exato. Olha, gente, um beijão a todos vocês. E até sábado, às 10 da manhã. E até sábado, às 10 da manhã.